A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A AVENTURA ESPERA-NOS Oh si, o Darpus O filho do Maltazar a fazer a sua grande reentrada Ei, tu sabes para onde é que vais? SORPEZ Quem ganhará a guerra dos dois mundos? Chegou! Arthur! Arthur III, A Guerra dos Dois Mundos Ups Brevemente nos cinemas